Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vídeo novo no canal, mais um vídeo do abril todo dia. Se vocês não sabem do que eu estou falando, nesse mês de abril estamos tendo vídeos novos todos os dias às 7 horas da noite. Se você não está recebendo esses vídeos, confere aqui embaixo se você é inscrito, se não for se inscreva e ative o sininho para que o YouTube te envie a notificação sempre que eu publicar um vídeo. Bom amores, no vídeo de hoje é mais um papo de esposa e eu vou contar para vocês 3 conselhos que não me serviram sobre casamento. O primeiro conselho que eu já escutei é No começo é só amor, depois é só terror. Gente, esse foi um dos conselhos que eu precisei ter 8 anos de casada para entender que ele é completamente contrário. O casamento é adaptação. E os dois primeiros anos de casada, pelo menos na minha concepção, pelo menos com o que aconteceu comigo, gente, foram os dois piores anos do meu casamento. Por quê, gente? Porque eu estava me acostumando, o Leandro estava se acostumando, são duas pessoas, dois gostos, duas vontades, tentando encaixar ali, sabe? Tentando conviver, né? Porque o namoro é diferente. Por isso que eu falo para vocês, namorem e conheçam bem a pessoa. E dentro do namoro não finjam ser o que vocês não são. Pelo amor de Deus, gente, porque no casamento você é o que é escancarado. E escancarado. Pelo contrário, gente, conforme o casamento vai amadurecendo, é aí que vai ficando bom. É a minha opinião. É o que aconteceu comigo. O próximo conselho é o seguinte. Muitas pessoas falam assim, Cuidado, hein? Cuidado. Se o homem não achar em casa, ele vai procurar na rua. Eu sempre achei esse conselho, mesmo vindo de mulheres, muito machista. Porque a impressão que dá quando uma pessoa te dá esse conselho, é que ela te diz o seguinte, Olha aqui, querida, mesmo quando você não quiser fazer amor com seu marido e ele quiser, faça. Porque se você não fizer, ele vai procurar na rua. Não adianta o homem dar coice na mulher o dia inteiro, chegar na noite querendo bem bom. Não, gente. Amor, carinho, relações sexuais e intimidade é conquistada no decorrer dos dias. Você trata a tua mulher o dia inteiro como se ela fosse uma cavalo, como se ela fosse uma ego. Tu dá coice na ela e chega na noite a morte. Eu tô aqui, eu tô te esperando. Não, não é bem assim. E eu acho que esse conselho escraviza muitas mulheres a se tornarem escravas dos homens. Não posso negar fogo. Não posso negar fogo, porque senão ele vai procurar lá fora. Eu já gravei um vídeo negando fogo aqui sobre quando as mulheres inventam mentiras pra não terem relações sexuais com os maridos. Isso eu acho errado, porque mentira não provém de Deus, gente. O Espírito Santo só quer que a gente diga a verdade. Então se você não quer fazer, ah, eu não quero fazer. Mas por que você não quer fazer? Porque eu não quero, porque eu não tô afim. Então, não precisa inventar, tô com dor de cabeça. Ou conversa com seu marido, eu não quero porque hoje eu te vim de apéssimo, desabafa. Talvez depois você se sentir melhor, aquilo role. Mas faz muito do clima, entendeu? E outra coisa que é a minha opinião e que eu acho super verdade é que homem que é homem de verdade valoriza e respeita o tempo e o espaço da sua esposa e a vontade da sua esposa. Não assim. Se você não me dá, tem quem queira. Não é nem assim. Porque um homem de verdade é aquele que honra e respeita a sua esposa, não que procura amantes por aí. De jeito nenhum. O outro conselho, gente, que não me serviu de forma alguma é isso vai depender muito das pessoas que te cercam e da sua situação financeira quando você vai se casar. Eu já escutei de algumas amigas, de algumas colegas, enfim. Nossa, mas já casar não tem casa, não tem casa, não tem nada. Pense o quê? Viver de amor não resolve por querer nenhuma. Eu concordo, gente, que você precisa se planejar pra casar. Só que existem pessoas que têm diferentes realidades. E quando olham pra nossa realidade, se assustam. Mas peraí, vocês vivem só com isso? Peraí, vocês só têm uma moto? Peraí, vocês moram de aluguel? As pessoas se escandalizam. Mas pessoas diferentes e realidades diferentes. E eu digo uma coisa muito importante pra vocês. Amor não alimenta ninguém, não enche a pança de ninguém. Mas você pode ter uma casa enorme, uma casa limpa, pode não te faltar dinheiro, a sua casa pode ser maravilhosa, uma mansão. Mas adianta tudo isso se não tiver amor dentro do seu casamento, dentro do teu relacionamento. Adianta o teu marido te dar tudo e não te dar amor, que é o principal. Existem algumas pessoas que vêm pra minar o nosso sonho de um casamento, de um relacionamento tranquilo, de um relacionamento feliz, entendeu? Então, gente, eu acho que bens materiais, quando você vai se casar, se você já tem uma casa, você já tem um carro, amém, amém. Mas o casamento também, casa em construção. Quem vai construir a base, o alicerce, as paredes, o telhado, é o casal. Dois em um, unidos pelo Espírito Santo. Dentro do casamento, você vai ter que conquistar, você vai ter que batalhar, você vai ter que trabalhar pra ter as coisas na sua casa, pra ter os seus sonhos, as suas conquistas com o seu esposo. Então, não ouça essas pessoas que às vezes, assim, hum, você não tem dinheiro pra casar. Ai, faz essa festa simples, vai morar de aluguel. Ó, ah, pagar o aluguel, jogar dinheiro fora, se eu sou vocês, eu espero vocês comprarem uma casa, pagar a casa por 30 anos, e aí entra pra morar em casa. Gente, muitas pessoas acham que pagar o aluguel, jogar o dinheiro fora. Aluguel é um dinheiro que não volta. Mas você tá pagando pelo seu conforto, pela sua casa. Então, naquele momento, a casa é sua. Então, não ouça. Se você e o seu futuro marido, o seu noivo, se amam, estabelecendo as metas, as finanças, dá pra viver, dá pra ver dentro da condição de vocês, se casem, sejam felizes, porque o principal dentro do casamento é o amor. Gente, esses foram os três conselhos que eu já recebi sobre casamento e que não me serviram. Comente aqui alguns conselhos que foram dados pra vocês que não serviram também, tá? E comente sobre os conselhos, se algum desses conselhos que não me serviram, serviram pra vocês, etc, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, Deus abençoe vocês. Não esqueça que temos encontro marcado amanhã, às 7 horas da noite, com mais um vídeo novo. Tchau.